Oi, eu sou a professora Rose e se você quiser aprender a classificar a rima em relação à sua posição na estrofe, uma coisa tão importante para o nosso estudo de literatura, fique aqui comigo! Olha só, nós temos aqui seis classificações de rimas, tá? Em relação à sua posição na estrofe, ok? Então, você sabia que a primeira rima que aparece no poema era chamada de A? A segunda rima é chamada de B? A terceira de C e a quarta de D e assim vai, tá? Então, todas as rimas que rimarem com a A vão ser chamadas de A e todas que rimarem com a B vão ser chamadas de B, ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira classificação, que é rimas alternadas ou cruzadas. E eu tenho aqui um exemplo, olha só. O meu amor não tem importância nenhuma, não tenho peso nem de uma rosa de espuma. Então, tem é a primeira rima, é a chamada de A. Qual rima aí, rima com tem? Nem, nem também é chamada de A. Nenhuma rima com espuma. As duas são chamadas de B. Por isso, nós temos A, B, A, B, ok? Por isso, elas são chamadas de alternadas ou cruzadas. E depois, nós temos a segunda. Vamos analisar por que ela é chamada de emparelhadas ou paralelas? Porque elas seguem o esquema de A, A, B, B. Olha só. Vagueio campos noturnos, muros, soturnos. Então, noturnos rima com soturnos. Então, as duas são chamadas de A, ok? E depois, paredes de solidão sufocam minha canção. Então, solidão rima com canção. E as duas são chamadas de B. Por isso, o esquema A, A, B, B. Por isso, emparelhadas ou paralelas, juntinhas, ok? Depois, nós temos as interpoladas ou intercaladas. E elas seguem o esquema de A, B, B, A. Olha só. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais o meu pensamento. Então, nós temos esse esquema. A, o segundo verso rima com o terceiro. E o primeiro com o quarto. Por isso, que nós chamamos de rimas intercaladas ou intercaladas, ok? Ah, e nós temos essa daqui, as rimas encadeadas. É quando aparece uma rima no final de um verso e no outro verso no meio dele, tá? Então, nós temos aqui, salve bandeira do Brasil querida. Toda tecida de esperança e luz. Então, o verso termina com querida. E no meio do verso seguinte, nós temos tecida, que rima com querida. Então, são as duas As e que está no fim de um verso e no meio do outro verso, ok? É isso aí. E nós temos também as rimas mistas ou misturadas, que não seguem padrão nenhum. Não tem esquema de rima, mas tem rima, ok? Então, tem o exemplo aqui. Vamos embora pra passar, gadá. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Mas não é bandeira. Então, aqui tem rima? Tem, aparece uma ou outra, mas não tem aquele padrão, tá? Ah, e eu quero falar pra você também dos versos brancos ou soltos. Esses não tem rima, tá? Então, mas veja bem. Ele tem que ter ritmo, senão deixa de ser poema, tem que ter musicalidade, mas deixa de ter a rima que é um dos recursos pra nós fazermos poema. Mas, nós temos liberdade e a liberdade para fazer poema vem da criatividade. Não quer usar rima? Não usa. Usa versos soltos, tá? Eu tenho um exemplo aqui, eu vou falar só a primeira partinha do Drummond. Fabrico um elefante de meus poucos recursos, um tanto de madeira tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio e o eixo de algodão. De pena, de doçura. Não tem rima, mas tem ritmo. É isso aí. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando pra uma próxima. Fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!